Fala galera! O assunto hoje moçada é evolução biológica. Evolução na verdade é a parte da biologia que estuda as transformações, as transformações nos seres vivos. Isso no decorrer de diferentes gerações, no decorrer do tempo, estuda as transformações dos seres vivos. Antes das teorias evolucionistas, a teoria que imperava na humanidade, assim como surgiu a teoria criacionista, era a teoria fixista, onde nada mudava, onde tudo está de acordo do jeito que surgiu. Mas com o avanço da ciência, a descoberta de fósseis, não há mais dinossauro presente, mas existem ossadas. Não só marcas e registros de fossilização, como mineralização, mas há também ossada encontrada. Então se houve já répteis de grande porte, ossadas comprovando, e eles não existem mais, é porque a vida na Terra está passando por uma eterna mudança. Então a teoria da evolução, a primeira pessoa, o primeiro cientista renomado que começa a pensar em evolução, isso mais ou menos em 1809, através de uma publicação de um livro, o senhor Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck, o senhor de Lamarck. Lamarck foi o primeiro a, de fato, começar a pensar em evolução. E os critérios que Lamarck acreditava serem fundamentais para a evolução das espécies eram dois. Primeiro critério era a lei do uso e desuso. Como assim, professor? Lamarck dizia o seguinte, o meio ambiente se modifica e os seres vivos precisam se adaptar a essas mudanças. E essa adaptação a essas mudanças geram novas necessidades de seres vivos. Essas novas necessidades fazem com que eles usem mais algumas partes do seu corpo e usem menos outras partes do seu corpo. É o que chamou de lei de uso e desuso. De fato, tem fundamento isso? Tem. Para algumas coisas, sim. Lamarck acreditava que isso funcionava para tudo. Por exemplo, musculatura esquelética. Qualquer pessoa que praticar uma atividade desportiva como musculação, uma hipertrofia muscular, alguns com mais facilidade, devido a sua origem genética, outros com mais facilidade, mas todos, inclusive mulheres, conseguirão ter um ganho de massa muscular pelo uso. E também atrofia pelo não uso. Quantas pessoas perdem massa muscular? Vou dar uma prova concreta. O indivíduo quebrou uma perna e engessou. Trinta dias apenas. Trinta dias essa perna engessada. Quando ele tira o gesso, ele tem até medo de pisar. Parece que a perna está fraca, ela ficou mais fina. Trinta dias sem utilizá-la, já houve uma atrofia muscular. Então, de fato, é verdade. Quanto mais se pratica uma atividade muscular, mais se desenvolve a musculatura. Outra característica, quanto mais você pratica leitura, você que está aí me assistindo, quanto mais você está estudando, mais aumenta a sua capacidade de aprendizado, de correlacionar conteúdos de uma área com outra, memorizando informações, o que lhe dá suporte para responder uma questão melhor. Então, a leitura, quanto mais você vai lendo, mais facilidade você vai tendo para aprender e mais palavras você vai conhecendo para ter um melhor dicionário para uma redação. Então, quanto mais estuda, mais evolução intelectual. Verdade. Prática do uso e desuso. Mas nem tudo é verdade. Por exemplo, nossos olhos, quanto mais você lê, mais fraco ficam os olhos. Mais presbiopia ou vistas cansadas desenvolve. Ainda mais quando lê com pouca iluminação, fonte muito pequena para economizar papel, isso acaba dificultando a sua capacidade visual. Então, isso não vai desenvolver. Muito bem. Outra coisa que Lamarck dizia que era a herança dos caracteres ou das características dos caracteres adquiridos. Então, Lamarck dizia, aquilo que você pratica pela lei do uso e desuso e desenvolve esta estrutura desenvolvida no seu corpo, já passa automaticamente para os seus descendentes. Lamarck dizia o seguinte, a girafa, como é que ela teve aquele pescoço enorme? Ela foi esticando, ela foi esticando para pegar os brotos das árvores mais altas e com isso ela foi ficando pescoçuda. Nasceu o pescoço dos filhos. Óbvio que isso é um absurdo. Uma pessoa pratica o estudo de inglês, de francês, italiano, espanhol. O filho não nasce poliglota? Ou o garoto faz musculação? Fica bombado forte? O filho não vai nascer o rambinho? Isso não existe. Não há característica que você vai adquirir. Adquire aquilo que está no seu DNA. Então, aquela mutação nas suas células reprodutoras é passada. É uma mutação adquirida. É uma mutação herdada. Agora, aquilo que você sofreu, uma mutação no seu corpo, no seu fígado, isso não é genético. Isso você adquiriu essa modificação no seu organismo. Então, aquilo que é adquirido não é passado para os seus descendentes. Este foi o grande erro de Lamarck. Muito bem. Mas, em 1859, passaram 50 anos após Lamarck, vem o pai da evolução, o senhor Charles Darwin. Darwin. E Charles Darwin dizia que o grande critério para evolução é o que ele chamou de seleção natural. Ô, Nani, quem que promove a seleção natural nos seres vivos? O próprio meio ambiente. Então, Darwin, diferente de Lamarck, porque Lamarck dizia o seguinte, recapitulando, o meio modifica, os seres vivos podem se adaptar a esse meio, por novas necessidades, usam parte do seu corpo ou não usam outras partes. Isso leva à hipertrofia de alguma coisa, desaparecimento de outro, que é herdado pelos descendentes. Ok. Darwin dizia, o meio ambiente pode sofrer modificações e pela grande diversidade que existe entre os animais, estes, os mais aptos, os mais adaptados para esta mudança, acabam ficando. Quem está mais adaptado sobrevive. Quem sobrevive reproduz. E quem reproduz tem seus descendentes. Então, ele dizia, a seleção natural é o grande critério da evolução. Ah, é, Darwin? Então, como é que você explica sobre o pescoço das girafas? Darwin pensou, peraí, a girafa vive na savana africana. Savana africana tem longos períodos de estiagem, sem água. A vegetação rasteira, meu amigo, numa estiagem prolongada, é a primeira que morre. Aquela girafinha que nasceu de pescoço curto, porque geneticamente, lá, para ter pescoço curto, ela não vai comer grama, porque a grama secou. Ela não vai alcançar os brotos das árvores, porque ela tem o pescoço curto. Ela vai desaparecendo, vai morrendo, vai diminuindo a população de girafes pescoço curto. Aqui teve a sorte, porque estava mais bem adaptada para aquele tipo de bioma. Esta pescoçuda conseguiu se alimentar e produziu descendentes iguais a ela. Então, a pescoçuda estava mais adaptada para esta situação. Isso chamamos de seleção natural. Vou dar uma prova concreta da seleção natural. Urso polar é um urso albino, não é um urso albino? Um urso branco. Obviamente que ser albino no reino animal não deixa de ser uma mutação que, na verdade, de maneira geral, com reexcessões, ser albino é estar desprotegido. É uma mutação maléfica. O ser humano albino está desprotegido da radiação solar. Um leão albino não consegue caçar, porque ele é muito visível, mas um urso albino. Pela era glacial, formando geleiras no polo norte. O urso originalmente era o urso pardo, o urso preto. Sofreu uma mutação, ficou branco. Mas ficou branco numa época branca de ambiente pela geleira da era glacial. Então, ninguém enxerga o urso branco na geleira branca. Ele consegue ficar escondidinho, camuflado, consegue enganar suas presas e dá o bote. Caça e se alimenta. E consegue sobreviver. Como que um urso negão enorme, um urso marrom, vai chegar no meio de uma geleira branca pra poder caçar? As raposas, todos os demais ali vão falar, o negão chegando, vaza todo mundo, não consegue se alimentar. Morre de fome. Isso fez com que sobrassem apenas ursos brancos. Isso é uma seleção natural. Existe uma região africana que é o berço da malária maligna. Aquela malária que não há cura, que é o chamado plasmódio falcipário. Terrível esse tipo de malária. Não são os mesmos tipos de malárias que nós temos no norte brasileiro. Que as nossas, apesar de ter alto grau de letalidade, tem cura. Mas essa região da África não tem. E toda criancinha que nascia saudável morria de malária. Por quê? Porque o plasmódio, esse protozoário causador da malária, ele consegue entrar dentro dos glóbulos vermelhos, ele se multiplica dentro dos glóbulos vermelhos e acaba ocasionando a morte do glóbulo vermelho. A pessoa morre como se fosse uma leucemia, como se não tivesse mais glóbulos vermelhos. Eis que sofre a mutação alguns humanos da região. Sofre uma mutação e passa a produzir glóbulos vermelhos em forma de foice. Ou seja, glóbulos vermelhos que ao invés de ser desse jeito, onde o plasmódio entra e se multiplica, um glóbulo vermelho em forma de foice. Daí vem anemia falciforme. Falcifoice. Ou ciclemia, do inglês ciclis. Então, este plasmódio não consegue entrar. Se ele não entra, quem nasceu com essa anemia nesta região africana vive anêmico, mas não tem malária e sobrevive. Então, nesta região africana, ter anemia falciforme é um fator decisivo na sobrevivência. A doença nesta região africana, ela é um fator de seleção natural. Mais um exemplo para você entender como Davi estava correto. Região de Manchester, na Inglaterra, após a Revolução Industrial, depois de 1850. Na primeiro início da Revolução Industrial, o que se surge é queima de carvão e produz uma fuligem, um carvão, um pó preto que vai tornando o tronco das árvores escurecidos. Espera aí. Nesta região de Manchester, antes da Revolução Industrial, o que mais eles tinham eram mariposas brancas e poucas mariposas escuras. Mas quando a árvore ficou escura, quando o muro das casas ficaram escuros, uma mariposa branca, num tronco de árvore escuro, é um alvo fácil para os pássaros enxergar e lá comer. Uma mariposa escurecida. Num tronco de árvore escurecida, escurecido, está camuflado. O pássaro não enxerga. Resultado, depois da Revolução Industrial, essa região de Manchester, na Inglaterra, só tem mariposas escuras. Lamarck, maluco, diria, ficaram escuras por causa da poluição. Não. Foram selecionadas. O meio mudou e as mais adaptadas sobreviveram. Muito bem. Só que Darwin não conseguia explicar todos os fatores de evolução. Darwin não tinha conhecimento genético. Não se tinha estudo ainda da genética do Mendel, que veio depois de 1890. Eis que a sociedade moderna cria uma teoria chamada de teoria sintética. Teoria moderna. Esta teoria pós-Darwin passaram a chamá-la de teoria neodarvinista. Ou neodarvinismo. E o que diz a teoria neodarvinista? Ela diz que os critérios evolucionistas que determinam a evolução das espécies são estes. O primeiro critério, mutação. Mutação. Mutação é uma alteração na sequência de bases nitrogenadas do DNA. Uma mutação pode ser uma alteração na estrutura cromossômica. Uma mutação pode ser uma alteração na quantidade de cromossomos. Uma mutação, ela pode ser espontânea. O DNA alterou sua sequência de bases. Uma mutação pode ser induzida. Induzida por um fator químico, um conservante. Induzida por um fator físico, uma radiação solar que é altamente cancerígena. Uma mutação pode ser induzida por um princípio biológico. Um vírus. O vírus HPV, quando a mulher adquire, ele muda o DNA das células do colo do útero, o que promove o câncer de colo de útero. Isso é o vírus HPV. O vírus da zika, o vírus da chikungunya, que pode ser adquirido uma gestante através do mosquito Aedes aegypti, o que pode promover uma mutação até na multiplicação de células dos neurônios do feto em formação, o que reduz a quantidade de neurônios, o que chamamos então de microcefalia. Muito bem, esta mutação seguida de novas recombinações. Então, recombinações. Que recombinações genéticas são essas? A própria reprodução sexuada, ela promove uma nova recombinação. O crossing over, que é um fenômeno de troca de pedaços de cromátides entre cromossomos homólogos durante a gametogênese, isso é um fatores que levam novas combinações. Se eu tenho mutação, novas combinações genéticas, eu tenho variedade. Se tem variedade, então existe um mecanismo de seleção natural. Olha lá, a comunidade científica absorve as ideias de Charles Darwin. A seleção natural. Muito bem, além disso aqui, mutação, recombinação gênica, promove uma variabilidade, o que leva a seleção natural? Seguido de um isolamento geográfico. Como isolamento geográfico? Imagine um grupo de animais que não possui predadores, portanto se proliferam absurdamente, chegou um certo número tão grande de indivíduos que não está tendo comida para todo mundo. O que alguns vão fazer? Eles irão migrar à procura de novos alimentos. Nesta busca, pode ser que nunca mais se encontrem. Forma um rio, um desbarrancamento, um desmoronamento, desbarrancou uma região, ou de repente o rio secou, ou de repente houve uma atitude humana que teve que dinamitar um local, fazer uma usina, e isso fez que surgisse um rio onde não tinha antes. Uma geleira, uma floresta, um pântano, um oceano, tudo isso pode ser isolamento geográfico. Só isolamento geográfico por si só, ele já pode promover a formação de novas raças, o que nós chamamos de raciação. Se esse isolamento persistir e os indivíduos não mais se encontrarem, então não terão mais fluxo gênico, não terão mais misturas de DNA. Porque agora, além de isolamento geográfico, há um isolamento reprodutivo. Pois muito bem, isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, passadas muitas gerações, cada grupo sofrendo mutações aleatoriamente. Isso forma o que nós chamamos de especiação. A formação de novas espécies. Ô Nani, quais são as provas da evolução? Como é que eu posso acreditar nesta ciência? Como de fato eu acredito que a evolução está acontecendo? Acompanhe o professor aqui, meu amigo. Vamos lá. Para provar que a evolução de fato está acontecendo, a primeira prova são os fósseis. Não há como você contestar esse resto, esse registro, esta marca, uma pegada que pode ter secado de um ambiente, pode ter sido uma prova de um fóssil ali existente. Ok, gente? Depois, outra prova que a evolução de fato existe. Por exemplo, a chamada anatomia comparada. Anatomia comparada. Vou comparando partes do corpo dos animais. Por esta anatomia comparada, nós vamos chegar ao que nós chamamos de órgãos homólogos. Professor, órgãos homólogos, eles apresentam a mesma função? Não necessariamente. Pode ou não ter a mesma função, mas literalmente tem a mesma origem embrionária. Vou dar uma prova para vocês. O braço de um ser humano. Eu tenho vários ossos. Eu tenho o osso do úmero, do rádio, ok? Da urna, do carpo, do metacarpo, dos falanges que são os dedos. Se eu pegar a pata dianteira de um cavalo, eu tenho os mesmos ossos. Se eu pegar a asa de um morcego, eu tenho os mesmos ossos. Se eu pegar a nadadeira de uma baleia, eu tenho os mesmos ossos. Então, são órgãos homólogos esses órgãos. Braço, pata, nadadeira, asa, são todos mamíferos. Isto é uma irradiação adaptativa. Irradiação adaptativa foi o que ocorreu com os mamíferos. Com a extinção dos grandes répteis, com o fim dos grandes répteis, dinossauros, os mamíferos passaram a não ter tantos predadores, tantos inimigos. Então, a partir de pequenos roedores, existe uma explosão de vida mamífero e isso faz que vá ocupando as mais variadas regiões do planeta. Mas são todos mamíferos, são todos animais da mesma classe, então tem mesma origem. Estudando os seus órgãos, as suas partes, eu consigo ter uma prova de evolução. Cuidado a confundir com o fato. Órgãos análogos. Preciso falar esse detalhe para você. Não cair numa prova de vestibular, numa prova de Enem. É importante que você saiba disso. Órgãos análogos têm mesma finalidade, mas não tem mesma origem. Não há grau de parentesco. As asas da borboleta servem para quê? Ué, para voar. As asas de um pássaro servem para quê? Para voar. Mas pássaro é um animal vertebrado. Pássaro tem osso dentro da asa. É um membro. A borboleta, suas asas, é um anexo. É um animal invertebrado. É como se fosse um cabelo para nós. Então não tem a mesma origem, mas tem a mesma finalidade. Então órgãos análogos têm a mesma função, mas não possuem grau de parentesco. Órgãos homólogos podem ou não ter a mesma função, mas têm a mesma origem. Portanto, é uma prova de grau de parentesco. Outra prova da evolução, além da anatomia comparada dos fósseis. Acompanhe o professor aqui. Uma outra prova de evolução seria a embriologia comparada. Se você analisar o embrião de um peixe, o embrião de um anfíbio, o embrião de um réptil, de uma ave, de um mamífero, como são todos vertebrados descendentes de cordata, você vai observar que no início do desenvolvimento, todos vão ter fendas faringianas, todos vão ter cauda pós-anal, todos vão ter notocorda, todos vão ter cordão nervoso dorsal. Então a gente repete na vida embrionária características de ancestrais. Exatamente. Outra prova da evolução é a bioquímica comparada. Quando se vê os tipos de aminoácidos diferentes que são codificados pelo DNA daquele animal, que tipo de aminoácido aquele animal possui. Por exemplo, ser humano e chimpanzé não possuem aminoácidos diferentes. São os mesmos aminoácidos codificados pelo seu DNA e os mesmos aminoácidos naturais produzidos pelo seu fígado. Então esta é uma outra prova. Além da bioquímica, a genética comparada. A análise do DNA. Então a genética comparada nada mais é que uma análise do DNA. Tá, professor? Então você quer dizer que nós humanos somos descendentes dos macacos. Não, descendentes dos macacos não. Nós e todos os macacos, gorilas, chimpanzé, urangotango, macaco prego, nós temos um ancestral comum. Então nós temos um grau de parentesco, onde nós possuímos uma árvore filogenética que prova o nosso grau de parentesco. Uma especiação que vai originar novas espécies a partir de um ancestral, se essa especiação acontecer com alguma barreira geográfica, onde os indivíduos não se encontram mais, é uma especiação alopátrica. Se a especiação surgir onde os indivíduos não se separaram, mantiveram-se unidos, não houve barreira geográfica, chamamos de especiação simpátrica. E com isso nós chegamos à prova da evolução. Espero ter te ajudado, mais uma dica para a sua prova. Um abraço, meu amigo.